Marco, Cláudio, Arthur, Paulo, Telmo, Bruno, Hamilton e Varela. Oito dos três dandis portugueses que acabaram de se juntar para criar um clube que é também um conceito associado à estética, mas não só. Um dandy é uma pessoa que tem um culto pela imagem, acentuado, digamos. Gosta de dar nas vistas, por vaidade, talvez sim, talvez não, mas acima de tudo é uma pessoa que sabe estar. Estamos a ir buscar aquele gentleman que antigamente havia e que realmente foi-se perdendo pelas dificuldades, pelo deixa-andar e que agora nós realmente já perdemos um bocadinho de tempo a arranjarmos, antes de sairmos, a termos cuidado com o que é que vamos, combinações, o que é que vamos pôr, o que é que não vamos pôr. Para mim ser dandy é vestir o clássico como eu estou hoje, é ser versátil, é ser educado, é transmitir às pessoas aquilo que está na moda, é ser diferente. Ser diferente da maioria dos comuns e ter gosto nisso. Gosto muito, claro que sim. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de passar na rua e sair reparado? Toda a gente. Somos diariamente abordados por pessoas. Na rua. Eu hoje, antes de sair de casa, os meus vizinhos logo todos. Vais aonde? Vou para a Chique. É sério, vizinho, estás linda, é pá, grande cenário, vizinho. Sim, senhora. Passam por nós, é pá, Avarela, tens as calças mais curtas, cresceste mais um bocadinho. Pronto, são coisas que dá vontade de rir, não é? Mas é um estilo, é um conceito, é uma maneira de estar. Uma maneira de estar inspirada em ingleses do século XVIII que criaram o conceito. Achar que naquela altura era aquele típico homem que queria sobrepor-se à sociedade dele e entrar no outro patamar. Dizem que já não é assim. O que têm em comum com os dandis do passado é o gosto pelo bom gosto e o facto de cultivarem isso regularmente e desde muito cedo. Desde miúdo mesmo, desde miúdo, sim. Já de pequenino agarrava nas canetas de filtro e nas réguas da escola para apertar as calças, apertava-as à mão e depois com a idade vamos poder ir comprando mais coisas, comprando as coisas e já não fazemos. Mas mesmo assim ainda hoje, acho que todos nós tentamos fazer qualquer peça diferente para nós. É um gosto que nasceu, portanto não é descrição, não é querer destacar perante a sociedade. É a forma como me sinto bem, é assim que eu sou. Ser assim pode ficar muito caro, mas pode também ser uma questão de saber escolher. Os chapartos, neste momento, no conjunto todo, foi realmente o mais caro, custaram 60 euros. Depois passamos para as calças, onde fiz uma grande poupança, comprei numa loja dos chineses, custaram 5 euros. Depois é óbvio que foram adaptadas, feitas a virolas, as pinças.